Oi gente, tudo bom com vocês então? E hoje começa o vídeo numa esteira de avião Hummm, que delícia Olha o Zanuli, cara Olha ali, a maluquita Hoje a gente tá indo rumo a Salvador Fazer a nossa tarde de autógrafo E deu tanto problema já no nosso voo A gente perdeu o primeiro voo Teve que remarcar o nosso voo Mas a gente vai conseguir chegar Um pouquinho atrasado, mas a gente vai conseguir chegar E atender todos vocês Certo? Vem com nós nessa viagem doida A gente vai fazer um bate e volta, na verdade A gente vai e volta hoje mesmo No mesmo dia Tamo aí no sábado, no mesmo dia Nosso voo era pra 9h45 9h45 E deu um problema lá Então de antemão já peço desculpa ao atraso aí Vocês que foram Na tarde de autógrafo em Salvador Mas a gente vai Tentar chegar a tempo A gente não vai dar tempo nem de comer Porque a gente vai chegar Em cima da hora Combinada com vocês Uma hora da tarde, certo? Então partiu Pra onde é o Mandela? Eu tinha um sonho Que achava impossível Pra dormir a cada noite Era sempre terrível Acordava sempre aqui Muito desmotivado Com a vida que eu levava Desgastava até chorava Me desesperava sempre Sabe por quê? Porque eu não tinha forças pra lutar E vencer O caminho era longo E disso eu já sabia Mas o medo de fracassar Era o que eu mais temia Força, fé, foco e paciência Se apega em algo Seja qual for a tua crença O importante é tentar Sabe por quê? Porque se tu não tentar Ninguém vai tentar por você Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar e seguir Sem nunca desanimar Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar e seguir Até quando vou dominar Chegamos, galera Com a vida Sir, é uma frase Só pra te deixar bem No sonho Mas você tem Então vai te sentir Ter recebora Querendo A tua luz Pra tentar te provocar Você é o meu pano Eu amo Estes tre *** Chegamos Pô, não teve militaria, não teve militaria, porque a galera tá lá fora. Olha que maneiro que montaram pra gente. Gente, pode ir lá não, é rapidinho e voltar. Reservado para autores, olha que chique. Caraca, muito bonito isso aqui. Oi gente, tudo bem? Oi. Claro. Tem gente que tentaram te ajudar com a humildade, com riqueza no pensamento. Oi gente, tudo bem? Boa. Vamos. Oi gente, tanto que consegui, os papos vão te aplaudir. Aqueles mesmos tracos que no início eu te disse. Ele vem tabulado, perdido, porque tu brilha. Mas nunca te ajudaram no começo da campina. Força, yeah. Se a cunha da ciência se apega em algo, seja a cultura que batente, o importante é cantar. Sabe por quê? Porque se você não cantar, ninguém vai cantar por você. Oi, tudo bem? Manda um beijo para a Bia e o Silvio, beijo para a Bia. Bia? Bia, um beijo do Landovich. Tamo junto. Um abraço. Tudo bem? Camila? Camila, um beijo para você, querida. Beijão do Landovich. Galera, olha a Stephanie como apareceu na tarde da toa. Família Antelo, Luan e Manu. Obrigado pelo carinho, viu? Oh, oh, oh. Isso aqui é o quê? Tá gravando o canal dela, então já faz o merchan do teu canal. O canal dela aqui, ó. Já faz o merchan do teu canal para a galera se inscrever. Se inscreva no meu canal, Stephanie Clareza. Então é isso. Tá vendo, você tá nervosa? Você tá nervosa? Olha lá, foto lá. Olha lá, foto lá, foto lá, foto lá, foto lá, foto lá. Olha lá, foto lá, foto lá, foto lá, foto lá, foto lá. Olha lá, foto lá, foto lá, foto lá, foto lá. Vamos no banheiro rapidão, rapidão, rapidão. No banheiro. Tudo bem? No banheiro, gente. No banheiro, no banheiro. Tudo bom, mano? Dá um oi, gente, para o canal. Vamos. Vamos rapidão. Eita, como eu tô acostado. Fiquei bebendo água ali É aqui? Que loucura Não vou embora não já, vou voltar Parece aí no vídeo Que loucura Rapidinho, rapidinho Doideira Que loucura Rapaz Oi menina Oi Mordeira Por onde? Caraca maluca Salve salve VDC Eu mandei com o Jackson Meu parceiro, já conhecia ele um tempo E pude conhecer pessoalmente hoje Tamo junto, manda um salve aí Salve galera Alguém que assiste aí? Tem canal também, divulga teu canal aí Volta a postar hein cara Eu não tenho canal, você assistiu meu canal Pô ele cria canal e exclui canal toda hora cara É engraçado, mas ele não foca cara Não, tá salvado aqui no vídeo pra registrar Eternizou no VDC É nóis Você vem pra um atalho de autógrafo Pra extingiar os seus seguidores com o livro E tem um seguidor seu Que é o mais diferente de todos cara Olha isso aqui Oi Oi Qual é o seu nome? Você quer foto? Que gostoso Kiko, novo Kiko ciúme Kiko Tel Ah, mesmo nome do meu cachorro Tel Aí ó É aquele cachorrinho do Wiggy É Não, a mesma raça Ele é muito fofo E aí carinha O Kiko vai ficar com ciúme de você cara Ai que bonitinho Que gostoso Se eu te mostrar pro teu Ele tu vai querer sonar O que que tá escrito? Eu amo ser cachorro Todo estiladão Tudo bem? É seu cachorro? Vamos voltar pra cá Só seu? Também Opa Parece que eu derrubei tudo aqui Já tá acabando gente Já tá acabando aqui Já está mais calmo A situação aqui E o cachorrinho veio pra gente Que loucura Partiu Valeu meu pibu querido Um salve aí pra galera Ele que tomou conta da gente Ele é a equipe toda aí Um salve pessoal Vamos pra casa agora Partiu Rio de Janeiro Entrando no táxi aqui E no embaralho do shopping Tchau Salvador Opa Boa tarde Galera Foi muito cansativo Estamos mortos Estamos aqui sentados no aeroporto Esperando o nosso avião passar Pra gente dar sinal Como assim? Tá cansadito ou é? Não E a gente tá no horário bugado Porque no Rio É uma hora a mais E aqui em Salvador Gente bem Deixa que eu montar Ele Cara que eu sou muito idiota Isso é o sono É o sono Então Estamos esperando o nosso avião aqui Dá horário Vamos pra casa Uns presentes aqui Que a galera deu Muitos presentes aqui A gente deve fazer um vídeo lá no canal da Manu Abrindo E tal A gente se organiza essa semana pra gravar Tem muita coisa pra gravar A gente tem que gravar Blue Girl Tem um monte de coisa pra gente gravar Mas tá corrida Essa semana a gente gravou um monte de coisa Já tem vídeo até programado que vai entrar aí Aí vocês vão vendo Certo? Deixa eu ver Em casa eu finalizo o vídeo Tchau Porque se tu não tentar Ninguém vai tentar por você Seja pintor, cantor, médico ou eletricista É sempre uma emoção Vibrar por uma conquista Uma conquista que é só sua Não é demais ninguém Se eu conseguir Eu tô aqui Tu vai conseguir também Mas tu tem que tentar Não esperar cair do céu Tirar as ideias da cabeça E botar no papel Saber ver o teu